Teve um impacto muito grande começar a escrever para blog até o ponto de começar a escrever histórias? Como que foi, tipo, opa, comecei, minha primeira história. Como que foi isso? Eu não comecei o blog pensando que ele seria uma ferramenta para eu treinar a escrita. Eu comecei assim, pensando... De novo, o blog, em primeiro lugar, ele era algo para o meu prazer, para o meu entretenimento. Mas eu enxerguei nele ali a possibilidade de eu continuar em contato com o meio. Então, de eu fazer contatos, de eu conhecer editoras, de eu conhecer autores, e realmente me inserindo nesse meio para eu poder conseguir entrar em algum momento como escritora. Em termos de escrita, eu escrevo desde pequena. Eu tenho, assim, memória de, sei lá, com seis anos de idade, minha mãe tinha uma máquina de escrever e eu gostava, era minha brincadeira, eu gostava de brincar com a máquina e escrever histórias, eu escrevia peças de teatro, na máquina de escrever e no computador. Era a minha brincadeira de infância, eu escrevia peças de teatro para apresentar na escola, então eu chegava para os professores e falava, posso fazer? E aí eu escrevia, eu dirigia, eu chamava os meus amigos para atuar comigo, eu era protagonista também, então eu atuava, fazia de tudo. Mas, assim, eu sempre escrevi, só que durante, né, até o momento de eu fazer ali o blog, de eu ter esse clique, eu sempre via a escrita também como algo que eu gostava, mas não era uma possibilidade de profissão, porque, de novo, eu não sabia, eu não conhecia autores brasileiros contemporâneos, né? Então eu não sabia que essa possibilidade existia. A escrita sempre funcionou para mim como uma válvula de escape, às vezes eu tinha vontade de contar histórias que eu nem sabia, né, por quê, mas eu queria ir lá e colocar, às vezes para entender meus sentimentos, às vezes para entender alguma coisa que eu estava passando, eu transformava aquilo numa história. Então, assim, era um impulso que tinha ali em mim desde sempre e que eu só fui, né, perceber depois de eu ter criado o blog. E também, assim, foi algo que levou pelo menos uns seis meses depois de eu ter criado o blog para realmente cair minha ficha. Eu criei o blog em julho de 2011, comecei, então, a ter contato com esse e-mail, fui aos poucos, né, aquela ideia foi se formando lá no fundo da cabeça, bem aos pouquinhos, mas ainda não era, né, uma coisa realmente formada. E aí eu fui num evento em dezembro de 2011, então, né, já uns cinco meses ali depois de eu ter criado o blog, e um evento na FINA, aqui em São Paulo, do grupo Novas Letras, né, que era formado pelos autoristas Miluciano, o Enderson Rafael, a Leila Rego, a Fernanda França e a Patrícia Barbosa. E eles estavam, e eles, assim, era um grupo que eles tinham realmente se unido para poder um apresentar, né, o trabalho do outro, impulsionar e eles conhecerem lugares, levarem o trabalho dele para as outras pessoas. E eles eram autores até então independentes. E aquele foi o primeiro evento em que todos eles ali tinham para anunciar um contrato com uma grande editora, né? Então, assim, foi um evento para eles muito significativo, deles terem conseguido essa marca. E, assim, quando eu olhei eles conseguindo tudo aquilo, eu falei, caramba, é possível viver disso, e eu quero viver disso. Assim, aí foi aquele momento que aquela coisa que já estava se formando em mim, né, realmente ganhou forma. E é claro que a prática, né, de escrever resenhas para o blog me ajudou a ativa na escrita, que foi uma coisa que, com certeza, colaborou para eu continuar escrevendo ficção. Mas, assim, eu já escrevia a ficção paralelamente, né? Eu acho que a gente poder exercer a escrita de diferentes maneiras, então a resenha ali para o blog, a própria escrita acadêmica, são todas formas de você treinar as diferentes maneiras de comunicação, porque a escrita, né, mesmo ele escrevendo ficção, ela vai ter, ela pode adquirir diferentes formatos, diferentes propósitos, e a base da comunicação falada é a gente saber se comunicar em diferentes níveis de linguagem. E da escrita funciona a mesma coisa, né? Então, eu acho que é importante a gente treinar e exercer de todas as maneiras possíveis, porque tudo isso vai agregar. Então, é claro que o blog agregou por esse lado mais técnico, mas eu via muito mais também como a possibilidade de eu ganhar público e de eu me inserir naquele meio para poder, né, entrar na carreira de escritora quando eu me sentisse preparada para aquilo, porque até então eu gostava de escrever, mas eu também não tinha nenhum livro pronto, eu escrevia contos, eu começava livros que eu engavetava, então, assim, eu sabia que eu precisava primeiro ter um livro em mãos para eu poder chegar, oi, gente, eu escrevo, e aí, né? Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL